Fala gente linda do canal Mais Charuteiro aqui do YouTube, bora pra mais uma resenha aqui do nosso canal? Hoje a gente tá com um charuto aqui, muito esperado por mim E gente, vocês só me metem em confusão mesmo, né? Eu vou dar o meu melhor nesse charuto aqui, que eu fui observar com mais detalhes quando eu abri Mas vamos seguir o baile aqui Eu estou com quem, gente? Isso mesmo, leite alves, gordito, puro mata-sul Olha que catatauzinho mais lindo esse charuto aqui Gente, uma graça Olha, vocês fizeram eu pesquisar o que que era esse rococó que esse charuto veio aqui, ó O meu charuto veio de coque, parecendo uma mortadelinha Parecendo uma mortadelinha E que chama nada mais, nada menos que esse detalhinho aqui Chama big, big nada, pig, pig tail De porquinho, rabo de porquinho, pig tail Olha isso, gente E o meu ainda veio de lado, né? Porque, na verdade, diz que esses charutos que vem assim, você vai desenrolar ele aqui E ele vai fazer o furikiko E aí, se você quiser, você já faz a sua fumada por ele E qualquer coisa você corta Bom, como vai ser o primeiro dia de aventura assim Então vamos ver o que que a gente vai fazer Se ele vai fazer uma abertura Se não vai, até porque o meu, ó Tá do lado, tá parecendo uma maria chiquinha isso aqui, ó Mas vamos ver Então, galerinha A gente vai hoje desse charuto aqui Muito famoso, brasileiro, né? Tem muitas referências excelentes da Leite Alves Um produto aí de referência do mercado brasileiro Muita gente gosta desse charuto Como uma porta de entrada pro mundo dos charutos também Indicam ele pra você que tá iniciando Nesse universo do charuto E pra quem não está iniciando também É um charuto que tá sempre aí no umidor da galera Pra que o povo possa degustar, curtir, relaxar E apreciar esse charuto aqui Então, gente Eu vou me aventurar com ele Agora a gente vai entrar aí na especificação técnica E a gente vai conversando sobre ele durante o vídeo Vamos, pessoal, aqui pra especificação técnica Desse charuto maravilhoso Olha as anilhas dessa riqueza Que coisa mais linda E também o brilho e os veios Desta capa, deste charuto aqui Que é um charuto 100% mata-sul Por isso que ele é o leite alves gordito Puro mata-sul De uma região, né Que cultivam esse tipo de tabaco Lá no recôncavo baiano Ele é de Fortaleza Suave à média Mas grande parte dos degustadores Que eu acompanhei aqui no YouTube Eles dizem que é um charuto suave Ou seja, pra gente que tá iniciando Vale a pena fazer essa degustação Ele tem aí uns aromas, né Bem suaves e delicados Herbal, amadeirado Harmoniza com cachaça Com vinho, com café É um charuto bem flexível Na questão de harmonização Ele tem uma bitola aí De 105 por 23 milímetros E o valor dele, né Na moeda de hoje aqui em São Paulo Tá aí entre 35 e 37 reais E vamos ver então O que que ele confere aí de sabor Ele vem embalado também no celofane, né Já comentei pra vocês Que eu gosto um pouco disso, né Dessa parte de vinho embalado no celofane Acho que confere um pouco mais de higiene Enfim, mas pode ser coisa da minha cabeça Mas é isso Ele vem embalado unitariamente assim Eu acho que um ponto importante aqui, ó E que eu quero mostrar pra vocês também É como esse charuto é recheado Eu tô com o charuto bem pertinho aqui da câmera Pra vocês darem uma olhada Tô tentando fazer um improviso aqui Pra vocês enxergarem a construção A formação dele aqui, olha É muito, 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 muito recheado Olha, eu trouxe vocês aqui agora Mais aqui perto Pra gente ver o que que a gente vai fazer Com esse pigtail aqui, gente Olha o kokovski aqui, ó Ó, ó Ui, ui, ui Tá desfocando Olha o rocococis Cococis, coques que ele tem Então vamos lá, hein Eu vou começar a abrir o trem aqui Ó, eu já fiz Ui E já saiu Mas acho que não Não vai dar pra fumar não É desse jeito aqui Eu acho que eu vou cortar um pouquinho Olha lá Vamos ver Mas vamos ver primeiro Primeiro, olha o glamour da anilha Dá água na boca Gente, ele tem aqui Já um cheiro adocicado Que é uma característica Já um pouco desse charuto Eu sinto um leve, lá no fundo Uma lembrança de couro De couro, assim Um cacau Aquele cacau bem amargo, assim, no final Muito, muito, muito Aromático, assim E firme, 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 firme Deixa eu ver como é que vai ficar aqui Hum Embora ele seja recheadésimo, assim Ele tá com o fluxo aberto Eu acho que Realmente funciona Se vocês já testaram aí Me digam Acho que eu nem vou precisar cortar Ó Ar frio Realmente o cacau Um gosto lá no fundo Lá no fundinho de café torrado E um herbal também Eu vou acender ele desse jeito aqui E a gente vai se falar daqui a pouquinho Tá bom? Só pra vocês verem a quantidade de fumaça que tá acontecendo aqui Ó, ó Só pra vocês terem ideia da quantidade de fumaça que está acontecendo aqui Galerinha Galerinha Basicamente aqui, ó Finalizando o primeiro terço deste charuto Eu vou tentar pegar em outro ângulo aqui, ó Bem firme O fluxo aberto E até o momento, gente Ele é amadeirado pra mim E um sabor herbal E tem uma leve picância Quando a gente acelera na fumada Eu senti um leve amargor Então, pra vocês que são mais experientes aí Deixa o comentário de vocês Se realmente é porque Eu tô muito acelerada com ele Ou se isso faz parte, né Do tipo de tabaco Que é o Mata Sul aqui Ou do tabaco brasileiro Mas por ora é isso Ele me aparenta ser um charuto Que vai ter uma linearidade nos aromas No sabor Na degustação Então, eu vou seguir aqui com ele Eu vou preparar uma harmonização aqui Que vai ser um café especial E trago aqui pra vocês com eles Mas eu só vou voltar se tiver alguma coisa muito diferente aqui Farei um parênteses aqui pra vocês Olha, ele quebrou Deixa eu trazer mais aqui Olha a estrutura dele aqui Pra vocês darem uma olhada Vou tentar trazer sem desfocar aqui pra vocês Olha só como ele é montado aqui A cinza dele também aqui, ó Bem, ó Bem firme Ó, agora que diluiu assim, ó Uma cinza bem firme E olha aqui a formação dele Muito legal Infelizmente, ela caiu Mas seguimos o baile aqui Ele tá bem aquecido já, ó Ele tá bem quentinho Esse charuto Esse cafezinho aqui é um café especial De iogurte E chocolate amargo E agora com cinza de charuto Com esse café aqui Acentuou as notas do cacau Tá bem marcante as notas do cacau E um café torrado no fim Então, é maravilhoso É muito suave Bem fumacento assim Como eu já disse pra vocês E tá muito gostoso aqui com esse café Não... Fala, gente linda Eu tô finalizando aqui Porque tá meio insustentável A situação aqui, ó Eu já tô no finalzinho Já nem dá pra segurar Ele tá bem quente Mas olha aqui, ó Ele tá bem soltando tudo aqui Vou tomar cuidado pra não queimar Mas, ó Ele tá se desfazendo Todo aqui, ó Não sei se isso é normal Então, já não dá mais Pra fumar muito bem, ó Que saiu toda a parte aqui Bom Então, o final dele foi isso Meio destruído aqui, ó O capote também tá Tá saindo aqui, ó Dele também Então, tá bem complicado de fumar E já tá aparecendo aqui, ó A estrutura Dele Não sei se isso é normal É... Se a umidade da boca, né É um charuto que tá aí Como é que fala? Já faz uma hora e meia quase Que eu tô fumando Mas em contrapartida Tá legal de ver aqui Então, não sei se nessa região aqui, ó Por conta da umidade da minha boca, né Ele foi soltando Não sei se isso é normal Se já aconteceu com vocês Enfim, escrevam aí Nos comentários Por favor Então, já tá inviável aí De fumar Então, é um charuto aí De uma hora, uma hora e pouco De degustação Olha aqui a estrutura dele Como é que tá Pra vocês Verem como ficou É... Em linhas gerais, né Só pra gente finalizar aqui Ele é um charuto suave Cuidado pra você Que tá começando O bicho é pesado Assim Meio que Agora aqui no final Tô meio balão Assim Mas... É... De aromas Ele tem o aroma linear Amadeirado Cacau E agora no final Né Já do terceiro terço Pro final Ele tá muito herbal E também Assim Amadeirado Só que do terceiro terço Pro final Ele apresentou Uma picância Que eu Acabei sentindo Assim na língua Então... É comum Isso, né Nos charutos brasileiros Até onde eu entendi Aonde eu experimento Não sei se Vocês também já sentiram aí Isso Coloquem aí nos comentários Mas é isso, gente Não sei se Eu posso considerar Essa experiência boa Ou ruim Achei meio frustrante Esse... Essa... Esse resultado final Aqui, ó Né Do... Do charuto escangalhado No fim Mas... É isso, né É... Faz parte aí Das experiências E conta pra mim aí Como é que foi a sua Se você já experimentou Se algum outro charuto Aconteceu isso aqui Mas em linhas gerais É um charuto bem gostoso Bem saboroso Tá bom, galerinha? Então Beijo pra vocês Vejo vocês aí No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau